E olha só, gente, quem foi dar uma olhadinha na aula de hipismo da irmãzinha? A Maria Flor, gente, ela foi com a babá e a Margarete olhar a aula de hipismo da Maria Alice. E a gente tem aqui um pouquinho da Maria Alice, gente, a cavalo. E lembrando que os stories contêm umas musiquinhas infantis que não dá pra deixar porque dá direitos autorais. A gente tem aqui as imagens dos stories da Margarete, gente. E a gente vai conferir também um pouquinho da Margarete. Vamos ver? Gente, não, não é a vovó Smurf, tá? Sou eu mesma experimentando a máscara da We Pink. Essa aqui, ó, máscara de argila. Essa aqui, ó. Aí eu lavei meu rosto com um cleanser, lógico, né? Aí passei a máscara, vou ficar uns 15, 20 minutos com ela. Depois eu vou tirar, vou ver o resultado e vou mostrar pra vocês, tá? E amanhã eu vou usar essa aqui. Eu não sei se pode usar uma atrás da outra. Vou me informar. Também de argila, só que essa é rosinha, parece, né? Então, olha... Até que eu fiquei bonitinha desse jeito, combinou com a minha roupa. Gostei. Vocês gostaram? Então, depois eu mostro o resultado. Beijinho. Gente, olha o nick dela. Fui pismo hoje. Maria Alice? Olha. Maria! Olha lá, olha lá. Olha lá. Você caiu. Você caiu, neném. Caiu. 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 Maria Alice? Maria? Não dá nem confiança, vou te contar, viu? A aula tá muito grana. Minha moral caiu demais, viu? Minha carreira caiu demais, a menina nem olha. Maria Alice? Opa! Cadê a menina linda da vovó? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.